Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar minhas comprinhas da Shenshin, enfim, como vocês preferirem chamar. Já vai deixando like no vídeo que é muito importante, me ajuda muito. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Se você não ativou o sininho, bora ativar. E se você não me segue nas redes sociais, bora me seguir que tem conteúdo novo quase todos os dias, tá bom? Continua assistindo o vídeo e vem comigo. Já vou começar pela comprinha assim, que eu acho que foi a minha preferida, que é esse brinco lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, o que eu achar o link que ainda estiver disponível, eu coloco aqui embaixo, tá? Esse brinco assim, gente, ele é perfeito, ele é todo de strass, a coisa mais linda, não é pesado. Quando eu vi no site eu até achei que era pesado, mas não é. Eu acho que eu paguei 8 e pouco, 9 reais, acho que no máximo 9. Eu não lembro quanto tava no dia, mas tava com uma promoçãozinha. Então valeu muito a pena, eu sou, assim, apaixonada nesse brinco, acho que foi a minha compra preferida. E veio perfeitinho, tá, gente? Veio super embaladinho, bonitinho, não veio quebrado. Então valeu muito a pena essa comprinha. Depois, eu fiz duas comprinhas de cropped, porque eu tava precisando. E assim, gente, eu gosto de comprar cropped baratinho e... Enfim, vocês vão ver, eu gostei bastante. Eu acho que eu devia ter pegado o PP ao invés do P, ficou certo, mas assim, eu acho que pra ficar melhor, mais ajustado no corpo, tinha que ser PP. Mas mesmo olhando as medidas, eu achei melhor pegar o P, que é o tamanho que geralmente eu uso de cropped no Brasil, tá? O primeiro cropped que eu comprei é esse preto, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele tem uma... tipo uma parte mais comprida na frente. Ele é meio transparente assim, vocês vão ver, ó. Mas assim, se eu botar um sutiã preto, ninguém vai perceber que ele não faz parte do cropped. E eu gostei bastante, ele também tem um recortezinho aqui na frente, que ele é assim, ó. E assim, gente, eu gostei bastante. Eu acho que foi R$16, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que no dia foi R$16. Gostei bastante, peguei tamanho P, mas eu acho que eu deveria ter pegado o PP pra ficar mais ajustadinho no corpo, né? Porém, mesmo olhando as medidas, eu achei melhor pegar o P, que é o tamanho que eu uso aqui no Brasil, tá? Ó, só pra vocês entenderem. Não vou gravar no corpo, tá? Porque senão vai dar muito trabalho. Mas depois eu posto foto usando ele lá no meu Insta. Depois eu comprei outro cropped, que eu também tava, tava assim, meio desesperada atrás de cropped, né? Porque eu tô precisando. E aí eu comprei, também foi baratinho, acho que foi R$16 também. Aí eu comprei nesse modelo aqui, ó, que é de borboleta. Eu achei bem bonito, o tecido é diferente. O tecido desse aqui, ele já é mais maciozinho, assim, mais maleável também. E aí eu peguei nesse modelo, eu acho que ele é um pouco mais curtinho do que o outro. Já até usei ele em vídeo. E aí na frente ele tem o mesmo decote daquele. Só que aquele lá fica mais ajustadinho no corpo, porque o tecido é mais durinho. Esse já é mais molinho, essa parte aqui fica virando pra fora, assim. Então eu acho que tinha que ser PP mesmo, pra ficar bem ajustadinho. Gente, eu vou falar pra vocês que eu acho que até uma pessoa M cabe nesse cropped, tá? Porque ele é bem grandinho, assim, até. E eu gostei bastante da estampa, o tecido parece ser muito bom. Eu usei uma vez só pra gravar, ainda não usei pra sair. Mas eu gostei bastante, ó, pra vocês... A câmera não vai pegar tudo, eu acho, mas é bem bonito. Aí eu comprei também um conjunto de lingerie, porque eu estava precisando. E eu simplesmente amei. Foi bem baratinho, acho que foi R$19 e pouco. No máximo R$20,00, assim, acho que foi R$19,50. E ele é assim, ó, vocês não vão conseguir ver, mas é bem lindo. E eu já até usei por baixo de blusa transparente, assim, ó. Ele tem um detalhe aqui, ele é de renda e ele é super confortável, super, super. Eu adoro esse modelo, assim, que tem um bojo que dá pra tirar, porque eles são mais molinhos, assim, mais confortável. Então eu gostei bastante. Foi uma das coisas, assim, que fiquei chocada com a qualidade e que com certeza eu vou comprar mais, porque eu amei. E foi bem baratinho, gente. Eu não acho com essa qualidade e com esse preço aqui no Brasil. Então eu acho que compensou bastante, ó. Aí eu comprei também cílios postiços, desses de finzinho de olho, assim, que é o que eu tô usando. E eu gostei bastante, na verdade sim, gente. Eu gostei muito, eu não achei que ia ser tão bom. Acho que eu paguei R$2,90 em cada cartelinha. Eu acabei comprando duas. Eu queria comprar mais, mas entrei no site e tá esgotado. Mas, enfim, quando entrar, se vocês conseguirem comprar, comprem, porque vale muito a pena, gente. Fica muito bonito, muito natural. E é muito mais prático do que colar os cílios desde aqui do começo. Então vale muito a pena. Comprem, se vocês acharem. E aí, a última comprinha que eu fiz foi compras separadas, tá, gente? Eu comprei em duas vezes, porque eu fiquei com medo de ser taxada. E aí, a última comprinha que eu fiz foi essa aqui, que é um pijama que eu... Nossa, gente, eu amei muito, juro. Fiquei apaixonada. Acho que foi R$24,00. Algo assim. Foi bem baratinho. É um cropped de lua, assim. Tem as fases da lua, ó. E é bem lindo. Eu arrisco dizer que dá até pra sair com isso aqui como blusinha, cropped, enfim, que ninguém vai perceber que é um pijama. Sério, eu amei muito, muito, muito. É um pouquinho mais compridinho na frente. É meio transparente também, mas coisa normal de pijama. Não, sério, eu amei muito. E foi muito barato, né, gente? É super confortável. E aí, o short, ele é assim, ó. Também é meio transparente, mas, gente, você vai dormir com o negócio, não sai na rua. Então, não tem problema. É muito lindo o shortinho, ó. Também tem a estampa de lua. E é muito confortável, gente. Tem um tecido, eu não vou saber explicar pra vocês, mas é um tecido muito gostosinho, assim. Muito confortável também. Então, gostei bastante. Acho que valeu muito a pena essa comprinha. Inclusive, tem várias estampas desse mesmo modelo. Então, eu já vou comprar outro depois, porque eu sou apaixonada por pijama. Bom, gente, essas foram minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Amei tudo. E assim, gente, o valor compensou muito, porque foi muito mais barato do que eu achei aqui no Brasil. E eu comprei só coisas que eu tava precisando. Então, eu tava precisando desse brinco. Só tinha achado acima de 20 reais no Brasil. Achei lá no site por nove. Então, compensou muito. Queria muito pijama, porque eu tava precisando. Achei por um precinho super ok. Mais barato do que eu tinha visto aqui no Brasil. Queria os croppeds. Achei com desconto também. Os cílios. Achei lá no site muito mais barato do que nessas lojinhas xingling. Então, pra mim, compensou muito, assim. Com certeza eu vou comprar mais coisa. E, realmente, gente, eu só comprei coisas que eu tava precisando. Pra não exagerar também, tá? Enfim, me conta aqui sua comprinha preferida lá do site. Que eu quero saber. Não esquece de deixar o like. É muito importante. Ajuda muito no meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você não ativou o sininho, bora ativar. E se você não me segue nas redes sociais, bora me seguir pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Um beijão. E até mais. Tchau. Tchau.